Olá, pessoal! Pessoal, semana passada, no sábado, eu fiz um chaveirinho que é uma meia lua. Aí, a minha mãe falou assim, Débora, eu sabia que dá pra você fazer um brinco? Aí, ela deu a ideia de prender aqui as argolinhas e colocar um cristal no meio. E aí, eu gostei bastante da ideia dela. Achei que ficou muito lindo e vim trazer pra vocês. Então, eu vou deixar o vídeo dessa meia lua aqui no card e também na descrição desse vídeo, tá? E vocês vão lá ver como é que faz a meia lua e hoje eu vou ensinar a fazer o brinco já com essa meia lua pronta, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos, então, aos nossos materiais. Gota de cristal, cristal de 4mm, alfinete para bijuteria com cabeça, alfinetinho de pino, corrente, argolinha de 4mm, terminal de pino para brinco, né? Base de pino para brinco, fio de nylon 025, agulha 12 ou agulha de miçanga, tesoura e alicates de ponta chata com corte e de ponta redonda. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, então, eu peguei aquela meia lua e vou fazer o seguinte, eu coloquei o fio de nylon aqui, né? Aí, eu venho aqui nesse cristalzinho, pego duas argolinhas, vou abrir, tá? Aí, antes de fechar, eu vou pôr aqui, ó, em uma das correntes. As correntes têm que ter o mesmo tamanho, tá, pessoal? Aí, eu vou fechar bem fechadinho aqui. Tem que estar bem fechado mesmo, porque esse fio, ele é muito fininho. Então, se tiver um pouquinho aberto, já estraga tudo. Então, aí, eu vou vir aqui nessa argolinha, certo? Vim aqui, a pontinha dele tá aqui, certo? Aí, eu vou passar mais uma vez no cristal e na argola. E vou passar, tem que passar algumas vezes, tá, gente? Pra ficar bem firme. Então, eu passei uma. Passo aqui. Passo dentro. Vim aqui. Certo? Aí, aqui... Passo algumas vezes, tá, gente? Agora, eu acho que tá... Uma quantidade boa. Aí, eu vou vir aqui... Na minha argola. Vou amarrar aqui essa pontinha. Fazer os nozinhos, né? Um... Dois... Dois... Três, bem apertadinhos. Aí, eu venho aqui... E vou esconder aqui dentro. Aí, eu corto, né? Beleza. Então, desse lado está pronto. Eu vou fazer agora do outro lado. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse alfinetinho de cabeça. Coloco aqui na minha gota. Vou torcer. Corto deixando mais ou menos... Um centímetro. Um pouco menos de um centímetro de distância. Vou fazer a minha voltinha aqui. E ela tem que... Ficar completinha. Aí... Esse pedacinho que sobrou, eu vou fazer uma voltinha. Jogo aqui pra trás, ó. Dou uma arrumadinha nela. Engancho aqui. Vou fechar. Fechamos. Coloco um cristal. Torço aqui. Corto. Faço uma voltinha. Fechamos. Vem aqui. Faço uma volta. Engancho. Fecho. Coloco um cristal. Vou torcer e cortar. Faço mais uma voltinha. Tem que tá bem fechadinho. Ok. Agora, vamos finalizar aqui. Pego essa argola. Vou abrir. Aí, eu venho nessa correntinha. No meu pingente. E na outra corrente. Fecho. Certo? E fecho. Beleza. Agora, eu pego essa argola. Vou abrir. Aí, eu vou colocar nessa argolinha aqui. E engancho aqui no meu terminal de brinco. E vou fechar. E vou fechar. Fechar direitinho. Isso. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso brinco de hoje. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto